Eu sou a Júlia Soares, eu faço parte da coordenação nacional do movimento de mulheres ao gabinário. Construo a ocupação aqui, a Casa Laudelina de Campos Melo, na cidade de São Paulo. Coordeno a casa também desde o início dos dois anos, nesse processo. Meu nome é Nicole Ramos, tenho 22 anos, sou assistente social aqui da Casa Laudelina e também faço parte do movimento de mulheres ao gabinário na Zona Leste de São Paulo. O meu nome é Marlene Góia Lotério, eu tenho 58 anos, eu sou graduada em enfermagem, já trabalhei na assistência por 20 anos, fui professora universitária por 10 anos. Eu conheci o Olga através da União da Juventude Rebelião, que é uma juventude que está nas universidades, está no bairro, então faz diversas movimentações. É uma juventude socialista, se organiza nacionalmente também. E através da UJR eu conheci o movimento de mulheres ao gabinário, então companheiras já tocavam essa luta pelo direito das mulheres e pelo socialismo. Eu conheci a Casa Laudelina e o movimento ao gabinário através do meu filho, que ele já fazia parte da UJR. Em determinado momento, durante a pandemia, eu fiquei procurando movimentos feministas. Os movimentos que eu tinha encontrado na época, eu achava muito teórico, ficava só nos debates. E eu sempre questionava, mas se você sabe tudo isso, se a gente sabe tudo isso, a gente faz o que com isso? E não encontrava essa resposta. Aí, um dia conversando com o meu filho, o meu filho falou assim, mãe, eu vou te apresentar para o movimento e você vai gostar. Ah, vai lá na Casa Laudelina, está tendo uma atividade lá. E eu vim e me encantei com a casa, né? E quando a gente conhece o Olga e tem já essa garra, essa vontade de luta, a gente se apaixona, né? Também, enquanto mulher, acho que é muito fortalecedora. É, une sempre a teoria com a prática, né? Além dos estudos, né? Do porquê que a gente pretende o socialismo. É, um local onde a gente pudesse fazer esse debate feminista, mas que a gente atuasse para fazer essa mudança mesmo, né? E não ficar só nas redes sociais, né? Tendo consciência do problema e não fazer nada para resolver o problema. E desde 2016, né? Vem dessa movimentação internacional, inclusive de aumento do fascismo, né? No nosso mundo, como os fascistas estavam se organizando. Principalmente como uma resposta, assim, às crises constantes do capitalismo, né? Como era importante que a gente pudesse radicalizar do nosso lado, né? Radicalizar a luta antifascista, a luta pelo socialismo. Considerando, inclusive, que nesses momentos de crise, né? São muitas vezes os direitos das mulheres que são os primeiros a serem ceifados. Nossa vida como um todo é piorada. Isso ficou muito claro aqui no nosso país, durante a pandemia da Covid, por exemplo. Essa violência contra a mulher só pode ser superada no socialismo, né? Assim, num outro sistema. Mas nós também não podemos esperar muitas, né? Enquanto isso, nós estamos perdendo várias mulheres da nossa classe. Várias mulheres, inclusive, que são militantes, que se organizam, mas que não conseguem fugir dessa violência. Não é um direito de escolha. Então, o que a gente precisava é dar uma resposta a isso. E, através das ocupações, nós iríamos fazer os atendimentos, né? Fazer um movimento de acolhidas, mulheres vítimas de violência. Mas também organizá-las, principalmente, para romper com essa lógica, né? Para quebrar esse ciclo de violência e a gente ter melhores condições de lutar. A gente está aqui hoje com a ocupação, né? Que é casa de referência da mulher, Laudelina de Campos Melo. A gente ocupou essa casa já tem alguns dias, mas desde ontem, né? Na madrugada de ontem, a gente decidiu abrir para poder limpar o local, né? E começar o atendimento aí às mulheres vítimas de violência. Então, toda essa situação de violência agravada aí, sobretudo, nessa metrópole, que é a cidade de São Paulo, levou a gente a tomar essa decisão de ocupar esse imóvel totalmente abandonado, com mais de 5 milhões em dívidas, né? Para a gente fazer essa ocupação, essa casa de referência, para ser mais aí uma opção para as mulheres vítimas de violência nessa cidade. Então, a ocupação foi um processo que exigiu bastante, assim, do nosso movimento, no sentido de discussão e aprofundamento da política da casa, né? Porque foi ocupada em 2021, em janeiro. Então, era um dos picos da Covid-19, né? E que a gente percebeu que era importante manter a nossa ocupação de São Paulo. Na época, a quinta ocupação do movimento nacionalmente. Porque, mesmo com os altos casos de Covid, né? Subia também o alto índice de violência doméstica contra as mulheres e de feminicídio, né? Considerando que muitas mulheres passaram a conviver mais com seus agressores, então, nós decidimos manter a ideia da ocupação mesmo com os demais cuidados que a gente tinha que ter, né? Para não se contaminar, enfim. Então, a gente decidiu, né? Nós dividimos em equipes. Então, as companheiras que estavam mais à frente da tarefa de finanças, para conseguir garantir o básico aqui da ocupação, as que procuraram o local, enfim. E decidido o local, que é aqui no Carindé. E aí, no dia 27 de janeiro de 2021, a gente fez a ocupação aqui nesse grande galpão, né? Muito próximo ao Brás, com um ônibus cheio de mulheres, né? Cerca de 50 mulheres. Foi já o primeiro desafio, assim, que a gente conseguiu entrar aqui no espaço, porque esse é um galpão de dois andares, que estava abandonado, assim, há mais de 20 anos, com certeza, pelas nossas pesquisas. E quando a gente abriu as portas, não cabiam as mulheres aqui, embora seja um espaço muito amplo, porque estava cheio de entulho, cheio de lixo, com muitas ocupando espaço, e a gente, todo mundo de máscara, tentando, assim, não se contaminar. Então, também manter um espaço, que foi um pouco caótico. Mas aí é isso, a gente se dividiu nesses espaços e começou principalmente com a limpeza, né? O segundo andar era um pouco mais tenso, digamos assim, porque ele estava com o telhado completamente detonado, né? Então, foi ocupado, digamos assim, pelas pombas durante todo esse processo. Então, uma quantidade de sujeira muito grande, restos de animais mortos, como ratos, pombas também, estava um negócio meio filme de terror. A gente brinca até hoje, né? Mas ou era uma antiga fábrica de cosméticos, ou um depósito, né? De uma fábrica que faliu. Tanto que, muito desse entulho que a gente achou, tinham vários cosméticos, maquiagens vencidas das décadas de 80. Na verdade, 20 anos, com certeza, mas mais do que isso, né? Depois, nessas nossas pesquisas, a gente viu que, inclusive, estava devendo um IPTU há muito tempo, né? Então, essa referência que a gente usou, esse espaço já estava num processo de ser retomado pela prefeitura. Por conta dessa dívida muito grande, e no centro de São Paulo, um espaço desse estava fechado e continuaria por muito mais tempo se o movimento não tivesse se organizado, né? E, assim, mesmo nas primeiras semanas, muita sujeira, né? Principalmente, muito entulho. Esse cenário total de abandono do espaço e a gente tentando, com as nossas capacidades, melhorar, já tivemos atendimentos quando a gente falava que era uma casa de mulheres na primeira semana, né? Porque o bairro, assim, caminhava. Então, chegavam as mulheres aqui, a gente fazia o possível para, enfim, tornar o espaço mais acolhedor, né? Nessas condições, e fomos tocando esse trabalho, em paralelo com dar melhores condições de estrutura aqui para o espaço. E é um território muito diverso, que a gente tem muitas questões, muitas questões sociais mesmo, inseridas no território. Pessoas em situação de rua, mulheres imigrantes, né? Pessoas, no geral, imigrantes. Então, é muito importante que a gente mapeie, que a gente entenda o território que a gente está inserido para conseguir também fazer uma luta com o bairro, né? Fortalecer o bairro, fortalecer a nossa casa dentro do bairro, fortalecer os vínculos com os moradores, né? Estar nos serviços aqui do bairro. Então, o bairro também tem muitos serviços, tanto de saúde, a UBS aqui do Paris, os serviços de abrigamento para as mulheres, para as pessoas em situação de rua, que a gente também tem uma relação, né? Construir uma relação com esses serviços. Eu trabalhava no CRAS, que é o Centro de Referências da Assistência Social, que atendia esse território, né? Então, atendia o Bras, Paris, Belém, Água Rasa, todo esse território. Então, eu já tinha um trabalho com as pessoas do território, né? E, consequentemente, já estudava o território por conta do trabalho. E eu trabalhei nesse período da pandemia também. Então, a gente via muita morte e aqui no bairro teve muita morte porque tem muita pessoa em situação de rua. Então, a gente sabe que as pessoas em situação de rua foram as que mais morreram de Covid, e as mulheres são as que mais morreram de Covid. E o bairro, ele tem mais mulheres e mais pessoas em situação de rua. Então, consequentemente, ele foi o bairro que teve uma explosão de casos de Covid e uma explosão de morte também. Além de ser a maioria da população que está em vulnerabilidade social, né? E muitas vezes o serviço não chega. Então, o CRAS que atende toda essa região, mais o Bras, que tem uma população muito grande, né? O Bras aqui do lado do Paris, né? E do Carindé, e não é suficiente. A gente vê hoje que não é suficiente nos serviços, tanto da assistência, tanto da saúde. Então, às vezes a gente está aqui na casa e não propriamente tem um atendimento, mas chega as pessoas para fazer um brechó, né? Para até mesmo conhecer a casa e vem com uma demanda, né? Não sabe como acessar, por exemplo, o CRAS, o CREAS, então, tem de referência especializada em assistência social, não sabe acessar algum serviço, né? E a gente aqui informa, dá esse atendimento. Então, às vezes, não é só o atendimento marcado, é um atendimento propriamente da violência contra a mulher, mas também o atendimento cotidiano da casa. Nesse processo das ocupações, a gente fez a nossa primeira ocupação de São Paulo, que foi a Casa Elenira Preta. E as companheiras de lá, em conjunto com a Universidade Federal do ABC, desenvolveram uma cartilha de combate à violência, né? Chama-se violência contra a mulher, conhecer para combater. Nesse esforço de, primeiro, que a gente consiga identificar quais são os serviços públicos e que nós devemos, inclusive, lutá-los para que eles se mantenham públicos, não privatizados, enfim. O que é oferecido hoje, né? Por esse Estado que a gente consegue exigir, nos organizar para que tenha melhores condições, mas, principalmente, de reconhecer quais são essas violências para que se possa sair dessa situação. O nosso papel é um pouco também de conseguir, primeiro, fortalecê-la, né? Enfim, que ela decida, né? Que pode também romper com isso, que ela pode também sair dessa situação. A violência não é só um acaso, não é uma situação que a gente não consegue dar resposta. Na verdade, a gente sabe, né? Mas é, muitas vezes, individualizada como culpa da mulher ou como culpa de um caso específico. E aí é um pouco o debate que a gente faz. Hoje é que a Vela Aldelina, ela oferece os atendimentos de assistentes sociais, psicólogas e advogadas. A gente faz um primeiro acolhimento, né? Geralmente é comigo o primeiro acolhimento, né? E tenta, na melhor forma possível, atender, né? Atender de forma qualificada, humanizada. Entender, né? Como que a mulher chegou aqui, por que que chegou. Fazer esse trabalho mais, de ficar mais tempo na sala, de entender, realmente, qualificar esse atendimento, né? Então, a gente consegue ficar, por exemplo, uma hora com a mulher na sala. Ficar um tempo de qualidade mesmo, né? Um tempo que o serviço público não vai conseguir fazer, né? Porque o serviço público tem muitas demandas. Então, acaba que você tem que atender em 20, 30 minutos. E, às vezes, a mulher não consegue falar toda a violência, né? Naquele, naquele tempo. Então, aqui a gente tem esse tempo mais qualificado, que a gente consegue realmente falar, né? Com aquela mulher, realmente acolher, né? A gente não tem as ferramentas do Estado. Então, muitas vezes, a gente tem casos que a gente vai, assim, repassar, né? Encaminhar para os mecanismos do Estado. E alguns casos que a gente consegue suprir a demanda entre nós, né? E se a gente não conseguir resolver, a gente vai encaminhar, a gente vai remeter e fazer com que essa mulher seja protegida e que seu caso seja mais complexo possível, né? E também a gente tem o princípio de garantir que aquela mulher só fale da violência uma vez, né? Então, é só aquela vez que ela vai relatar. A gente vai garantir que a outra técnica já saiba do caso, que ela não precise relatar tudo de novo para outra técnica, como, por exemplo, para advogado, para psicólogo, ela tem que relatar tudo de novo. Isso é muito exaustivo, né? E isso, muitas vezes, a mulher mesmo não procura ajuda por conta disso. Às vezes, ela procurou ajuda num serviço, relatou tudo, aí vai num outro serviço, como a delegacia, ou outro serviço de assistência, tem que relatar tudo de novo. Isso é muito cansativo e isso até causa um sofrimento psicológico mesmo da mulher, né? Hoje, a gente é... O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, né? E a gente não tem serviço o suficiente para atender essas mulheres. Então, construir uma casa de referência que atende com psicólogas, advogadas e assistentes sociais é uma denúncia mais que ativa, né? Ela fala, olha, não temos, então vamos fazer. Então, a luta das mulheres organizadas vai fazer um atendimento para que, pelo menos, essas mulheres chegam e sejam acolhidas, para que não morram, né? Então, sempre que a gente está com a porta aberta, sempre tem alguém aqui, sempre tem alguém falando não só da casa como do movimento de mulheres, chamando também para se organizar, chamando as mulheres para também estudar. Então, às vezes, a gente tem mulheres que vêm aqui e não tiveram um estudo, não são alfabetizadas. Então, a gente dá um incentivo. Hoje, a gente, voluntariamente, a gente ajuda a casa dando suporte, dando apoio, abrindo a casa durante o dia, cuidando do brechó. Então, a casa tem, durante a pandemia, teve um período em que não podia ser aberta. Então, ela servia para fazer, por exemplo, a alimentação para os moradores de rua, ou arrecadação e distribuição de cestas básicas, kits de higiene. E durante o período em que a casa não podia abrir, que os comércios também estavam todos fechados, no momento da abertura, a casa pode ser aberta. Então, hoje, a gente tem um brechó, e aí a gente cuida do brechó, recebe as pessoas que vêm conhecer o brechó. E é através do brechó que a gente pode fazer um pouco de finança, que ajuda financeiramente a casa. E também receber as pessoas. Enquanto a gente está com a casa aberta, as mulheres procuram, vêm saber, entender o que funciona, como funciona. A gente também tem um núcleo do Movimento Alga Benalho, aqui na casa, onde a gente organiza as mulheres. A gente faz atividades, né, na comunidade, recebe as mulheres também, faz rodas de conversa. Além disso, a Casa Laudelina de Campos Melo também faz parte do Conselho Gestor de Saúde do AMA, UBS Paris. Então, a gente se inteira, né, de como que funciona a Unidade Básica de Saúde para a gente também orientar as mulheres, né, de como usar o serviço de maneira mais adequada. Outras atividades também que a Casa faz, samba com feijoada, né, convida a Unidade e os outros movimentos também. Faz feira feminista, né, a gente também organiza uma feira feminista, onde as pessoas vêm mostrar os seus trabalhos, né, e a gente também convida os movimentos, né, e a comunidade para participar. E além desse trabalho, a gente tem como objetivo principal das Casas, na verdade, organizar as mulheres. É um debate que a gente sempre faz. Não adianta que a mulher saia da situação de violência, por exemplo, e não tenha onde morar, né, inclusive, muitas vezes, o fator econômico é imprescindível para aquela rompa com a Sissi. Organizar essa mulher está no nosso objetivo principal por isso. A gente se organiza através do movimento, né, para dar cursos, enfim, atividades que possam fortalecer, reuniões do núcleo do movimento de mulheres ao gabinário, né, porque às vezes, só de ter um ambiente seguro entre as mulheres, né, isso já pode transformar a vida de muitas de nós. Então, inclusive, de quem constrói a casa ativamente. É pela vida das mulheres, pela vida das mulheres trans, pela vida das mulheres negras, pela vida das mulheres imigrantes, pela vida de todas aquelas que morreram na ditadura que morreram nos últimos quatro anos de Covid por um governo genocida e pela vida das mulheres que morrem e são violentadas todos os dias. É pela vida das mulheres. É pela vida das mulheres. É pela vida das mulheres. É da vida da vida das mulheres. É pela vida das mulheres. É a vida das mulheres. É a felicidade que morreram na ditadura. O que é isso?